A nossa preparação para a WorldSkills é bastante abrangente para preparar um profissional completo. Na tecnologia da moda, o competidor tem que saber criar o design das peças, entender de textura, de segmentos, de modelagem, suas várias formas que são feitas as modelagens, de construção e acabamento impecável. Isso tudo, todo esse treinamento, é para conseguir a excelência e, consequentemente, uma medalha de ouro.